Preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres E não foi desta que acabou, todos falam de ti De como fui um bobo, te perdi por tão boco Já nem sei mais, como tu estás Tudo se for, sorar e sorar e sorar e vou Aonde tu estás, preciso te ouvir Aonde tu for, galerê, 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 bo Estou com receio que me falem que tens outro Sabes que eu não vou aguentar sem saber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo, não és fácil para mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Preciso ouvir Preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres E não é desta que acabou, todos falam de ti De como fui um bobo, que te perdi por tão bobo Uê, 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 uê Já nem sei mais, como tu estás Tudo se for, sorar e sorar e sorar e vou Aonde tu estás, preciso te ouvir Aonde tu for, galerê, 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 bo Filho de ufêmia, sinca, ó, já, ó Faram como é que o porio já Sorar e não matam, não matam demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me namorar É pedir demais Cama ouças de novo Cama brássas de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo, que te perdi por tão bobo Uê, 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 uê Já nem sei mais, como tu estás Tudo se for, sorar e sorar e sorar e vou Aonde tu estás, preciso te ouvir Aonde tu for, galerê, 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 bo Malê, eu estou tão malê Não vou caber não Volta só para mim Malê, eu estou tão malê Eu quero dar do teu perdão Volta só para mim Aonde tu for, galerê, 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 galerê Aonde tu for, galerê, 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 galerê Galerê, 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 galerê